Música Nós somos uma empresa marroquina e essa é a nossa primeira participação na Feira Apas. Hoje é somente o nosso segundo dia, mas até o momento tudo tem sido muito produtivo e muito movimentado. A Aisha é uma marca marroquina renomada. Somos um grande produtor de extrato de tomate e somos o maior produtor de extrato de tomate no Marrocos. Por isso eu trouxe uma ampla seleção de produtos Aisha para essa feira, inclusive geleias e azeite de oliva, do qual eu diria que nós somos o maior exportador do Marrocos. Esses produtos que eu mencionei representam as nossas principais atividades, extrato de tomate, geleias e azeite. Como eu disse, a Aisha é uma grande marca no Marrocos, fundada em 1929. Ela foi a primeira marca a anunciar na televisão nos anos 70, junto a grandes marcas multinacionais como a Coca-Cola. E desde então sempre foi muito envolvida em patrocínio de grandes eventos esportivos e culturais. Nós temos o evento internacional Rally Aisha Desgazeles, que é um Rally só para mulheres. E temos outro evento conhecido como o Festival Internacional de Cinema de Animação, em Míconos, onde recebemos diretores famosos como Roger Allers, do Rei Leão, e David Silverman, diretor dos Simpsons. Isso mostra como a nossa marca é muito forte e como estamos envolvidos em várias atividades. Apesar dessa ser a primeira participação, esperamos fazer muitos negócios e começar a exportar para o Brasil. Nós já exportamos para muitos mercados. Exportamos para os Estados Unidos e Canadá, para mercados europeus, para o norte da África, Oriente Médio, a Ásia, mas ainda não exportamos para os mercados sul-americanos. Mas ainda não para os mercados sul-americanos.